Não precisa de mais, não precisa, servo. Gente, o que tá acontecendo comigo? Meu boneco não tá andando direito não, velho. Aqui foi três. Vou levar o quarto. Ai! Quatro kills! Tudo, velho. Mostrando que, tipo, pessoas que têm boa aparência têm, tipo, blá por cento de chance a mais de ser contratado por uma empresa, por exemplo. Caramba, velho. Por que eu não tô usando webcam ainda, cara? Meu Deus do céu. Então, essa coisa da aparência, ela gera um impacto forte? Galera do chat, vocês que já viram, vocês não me acham bonita, cara? Eu acho que eu sou um cara bonito. Gente, gente, vamos falar sério, gente. Vocês são tudo gado aqui por mim, né? Você é gostosa aqui, ó. Fala sério, mano. Exatamente. Você é gostosa. Vocês estão aqui só por causa de você é gostosa, né? Sem ser babaca, sem assediar e tal, porque ela é namorada do Jovem Horta. Oh, meu Deus! Só que falta agora sem pegar. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Vou passar um res aí, o Hunter. Ah, e acho que voltou a internet. Nossa, não é possível. Tá muito ruim, mano. Nossa, mas tá ruim com força mesmo. Olha isso. O que aconteceu comigo? Nossa, eu dei uma de Superman aqui, mano. Eu dei um pulo de 500 metros de distância. Eu tô mudando. Nela, nela. Morre, rapaz. Tem que ter isso comigo. Tá indo, tá indo. Aí, rushou o solo pra caralho. Use e use, mano. Eu odeio use, velho. Use e abuse. Use e abuse também me dei use. Use e abuse. Não tem em cima de vocês. Nossa, nem de entender esse cara daqui. Tá acabo. Que use que tá jogando, cara? Escreendo sim. Cadê o de cima? É a coroa aqui, não é? Pegou os caras que estavam aí Comigo Peguei, peguei Se alguém tiver uma pleita Opa, peguei uma carquinha Eu quero Eu cliquei um milésimo de segundo Depois que você clicou Eu pensei que você já tinha Eu vi no chão, opa, vou passar a mão Tira o shield, tira o shield Tá muito ruído sem nada Não Fiquei sem bala, é só não matar Caminho, caminho, tô vendo, tô vendo Dei dano, tirei o shield, boa Uai, não chegou os bits Chegou o bit aí, mano Nossa, não, sir Sir, para com isso, sir Sir, muito obrigado Mas para com isso, sir Não precisa O senhor me doou 2750 bits Que isso, irmão? Ai, meu Deus Não, para com isso, sir É sério Não, é sério É sério, não precisa Não precisa Não precisa demais Não precisa, sir Dois rasgadinhos Boa, Thiagão Não, curvo Gente, o que que tá acontecendo comigo? Meu boneco não tá andando direito não, velho Aqui foi três Vou levar o quarto Ah, velho Eu falei que não chegou a notificação, não Sai 4 kill Lindo, 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 lindo Alô Nossa, sir Você tá maluco, velho Muito obrigado Mas não precisa, não Você já doou demais Não precisa Não tem necessidade Opa, carzita Ô, louco Quanto é o pleite Tenho muito bem-vindo Deixa as luzes sem aberta Tá ali, tá ali Esquerda Tá ali, ó Sem shield Ai, papito Aqui é phase Phase member Phase up Rapaz, vou escrevendo um phase 5 Você tá maluco Phase up, corvo Phase up, corvo Phase up Nossa, o quick que esse cara tomou Nunca mais ele vai esquecer, velho Porra Tá lá, ó Acabei de ver Saindo Ó, deixa eu pegar esse, por favor Não tenho kill nenhuma, mano Vai, vou deixar você pegar esse Vou tirar os shield dele pra você, beleza? Tirar os shield dele Aí você finaliza Ó, ele vai sair aqui Ó, tirei o... Dei dano Ih, matei, caralho Caralho, corvo Eu ia só tirar o shield dele, velho Só que eu dei um tiro e não tirou Aí eu dei mais um pra tirar Ele já morreu Aí é foda, viu? Cadê? 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 Nossa senhora Como é que esse cara fez isso, mano? Ah, era RPG, né? Ó, acabei de ver um subindo aqui Foi geral Foi geral Foi, agora foi Agora foi geral Eu tava com o bagulho de raciocínio Oh, tem muito cara descendo aqui, ó Tem muito cara aqui com a gente Um cara aqui só, velho Deixa eu ver onde vocês estão É, 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 exatamente Desce aí, desce aí Ó, no muro ele tem, ó Derrubado Tirei o shield Você tomou da onde? Vem pra cá Ó, a safe Fica esperto com a safe, viu? Esse povo tá de gosto Tá vindo aqui Tá aí, tá aí, tá aí Derrubei um, derrubei Derrubei um Derrubei um, derrubei um Nossa senhora Tem um nas costas aqui, velho Cuidado Tem um nas costas Marca as costas aí Ih O que aconteceu comigo? Por que que eu morri instando o gás? Tá um cheiro de soldado, velho Nossa, velho Nossa, é muito cara ali, velho Tinha um espadrão de gauche inteiro Nossa, pessoal, mano O cara é ruim ainda, hein Nossa Volta pra baixo Morreram com outro, velho Meu Deus, se puderam qualquer gente Tinha um cara ali Você é louco Ó, o cara tomou, velho Pelo amor de Deus Se você não se rende a ela, você se ferra Dei colete nele Derrubado Beleza Que linda Que linda Tá roubado Se você não se rende a ela, você não ganha Tá ligado? Infelizmente Matei um bem aqui no amarelo Aham Concurso, concurso Concurso Tomou um quick, tava sozinho Caixa de placa Peguei já Deitei mais um Finalizado Escada, tá na escada Estuna não é não, pai Estuna não é não, pai Nossa senhora, tomei três stuns, velho Tomei também, velho Peguei um aqui no estacionamento Eu vi o que fez ela no meio do Fred Tomei das costas, eu não acredito Tem mais costas Tem outro squad, tem outro squad de costas Derrubei das costas Nossa, que quick, que lindo Derrubei o das costas Calma aí Esse costas é onde? É aberto ou não? É aqui na rua, na rua No meio da rua Peguei um cara desse squad já Derrubei mais um aqui Tem um na minha frente Seu amor me pegou Tirei o shield Veio de Origin Aí fudeu Peguei aqui na rua É Coloca aí a cabeça Tomou Tomou o shield, Tomou o shield, Tiagão Pode ser sacanagem Derrubei Caralho Vai embaixo, ó Tô vendo, tô vendo Você resguei todos os tiros Tiagão, ele tá aqui Tem, direita tem Olha lá, ó No azul, no azul Derrubei Nossa, tem uma família lá Deu bem, acabou Tem uma família Finalizei Vou ter que pegar o fully loaded, velho Vamos lá, clã Peguei, peguei Tava só Boa Já foi Nossa Eu tô sendo carregado o time, velho Puta merda Relaxa, mano Eu vou te sair agora Não tem mais Tem mais, tem mais Tem mais Derrubado Foi Ataque de precisão Vai embora, vai embora, vai embora Vai embora Tô me tomando, tô tomando Não sei da onde Tô meio das costas aqui, ó Marquei Atrás de vocês, ó Atrás de vocês Nas costas Rasguei, rasguei Boa, boa Boa, boa Boa Tá bom, me pegou, meu querido Tá bom, me pegou Passando o coleto Me pegou Marca, tem bastante Ogrão Olega, você acha que eu vi um cara embaixo aí, ó Né, nessa moretinha aí que esse cara deitou Eu acho que tem dois Aqui não tinha nada, velho Olha lá, ó Tem uma galera lá, ó Sim, é, o último Tem Cadibilidade, cadibilidade Me ajuda, Blizzard Pronto Tô com cadibilidade Você precisa? Eu preciso, eu preciso Tô com uma Vem cá, vem cá, vem cá Ogrão, eles estão tudo aqui na Amarelo lá, ogrão Tudo amarelo Tô vendo, tô vendo, tô vendo Nossa, tomei, tomei, tomei Ai, nega Estou, estou ressando, estou ressando Vou tomar bala Estou ressando, estou ressando Já foi Os dois estão no aberto Estão Os caras estão ressando no meio da rua Beleza, beleza Que porra é essa, mano? Os caras ressando no meio da rua, mano Humilde 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 Cadê o GG, chat? Cadê o GG? Cadê o GG, rapaz, já? Humilde Humilde Olha o barulho que está caindo no chão Olha o barulho que está caindo no chão O que aconteceu com a canina? A canina Humilde A canina que me deu de presente Cadê o GG? Cadê o GG, rapaz, já? Sim, humilde 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 Cadê o GG, chat? Ah, mano O que é o GG? Mais um barulhão Que uma madeira explorante Ai, cara Eu vou te mandar Para você mostrar Para a dona Meire É a cara disso Ai, mano O pior é que a Cami Que me deu de presente Que estava lá de bobeira Na casa dela